Haja leite condensado, haja pão em padaria pra você gastar milhares, dezenas de milhares de reais em uma passagem por padaria. E hoje é o seguinte, hoje pra você que gosta de sorvete, pra você que gosta daquele café da manhã tinindo na padaria, aquele cafezinho, aquele pãozinho na chapa logo cedo, hoje tem aí o escândalo dos gastos milionários do cartão corporativo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É, tá em todo canto. Bolsonaro fez a farra do roi, a festa do caqui com o dinheiro público, né, torrando dinheiro, uma verdadeira torrefação do erário, gastando muito, né, Ana? E a gente vai trazer, já já vou colocar aqui, enquanto a Ana aí comenta esses gastos absurdos, eu já vou colocar na telinha aí as manchetes, né, dos jornais aí do Brasil que dão destaque pra esse gasto milionário. Porque ele é um homem simples, ele é um homem do povo, ele tira foto na casa dele na Barra da Tijuca, que é uma mansão de frente pra praia, com a mesa repleta de pães franceses, tem até gota de leite condensado no chinelo. Ele é um homem muito simples, mas ele faz gastos milionários com o cartão corporativo, né, Ana? Então, o Brasil acordou aí com esses números, né, absolutamente extraordinários e que a gente precisa de explicação, né? Que tipo de gastos são esses com o cartão corporativo? Na verdade, essa foi uma marca, né, do governo Bolsonaro, já houve em outros momentos aí, nos fechamentos dos anos também, o anúncio desses gastos extraordinários, mas esses em particular, inclusive tá uma onda aí no Twitter, todo mundo brincando, porque haja leite condensado, haja pão em padaria pra você gastar milhares, dezenas de milhares de reais em uma passagem por padaria. Então, mais um dos absurdos, de todos esses que a gente tem relatado aí nos últimos dias, sobre a forma do tratamento com o poder público, com o Estado, a forma de se apropriar do Estado como se fosse um bem próprio, né, dessa família Bolsonaro que esteve no poder aí até o final de 2022. É, a família Bolsonaro se comportou aí de forma muito semelhante a famílias reais aí, a monarquia de países absolutistas, né, famílias sauditas. Eu não vou nem citar como exemplo, é claro, há a questão, toda uma discussão moral em torno das famílias reais, por exemplo, na Europa, né, que são monarquias constitucionais, eles têm uma representação ali meramente figurativa na chefia do Estado, ainda assim são gastos públicos, mas gastos devidamente orientados pelo governo e que passam por aprovação do legislativo, né, as câmaras, os senados, enfim, aqui os congressos nacionais aprovam esses gastos com família. Família Bolsonaro não, ela botou o modelo mais a lá Árábia Saudita, mais a lá Catar, Bahrein, né, e saiu gastando à vontade. Quem saiu com essa matéria primeiro foi o Estadão, tá, e agora a fórum repercutindo em cima, e a imprensa do Brasil inteiro, mostra aí, né, ó, sigilo quebrado. O cartão corporativo de Bolsonaro tem gastos milionários com hotéis, sorvetes, padarias, chiques e Havan. São muitos números, a gente ainda tá se acostumando e separando, né, agora nos últimos momentos, eu não estava na redação da revista Fórum, claro que eu li a matéria e tudo, mas assim, são dados muito confusos, né. Por exemplo, ele gastou 8.600 reais de sorvete, 8.600 reais em sorvete, acho que em uma dezena de idas à sorveteria, uma das vezes, não, acho que duas dezenas, uma das vezes que ele mais gastou, né, ele sentou numa sorveteria lá de Brasília e gastou 540 pau de sorvete. Mas nem se ele mandasse formar uma fila e distribuísse Hagen-Dazs pra todo mundo, ele ia conseguir torrar um dinheiro desse comprando sorvete com o cartão corporativo. Tem um dado também extremamente chocante, né, em uma das padarias, eu vou até checar aqui a informação exata, em uma padaria, é uma rede de padarias no Rio de Janeiro, né, a padaria de Santa Marta, que é uma padaria um tanto quanto refinada, só nessa rede Santa Marta, ele gastou, em 20 vezes que ele foi lá, 362 mil reais. A nota fiscal, o dia que ele chegou lá e falou assim, hoje eu não tô com muita fome, eu vou comer um pãozinho na chapa, tomar um leite condensado e um cafezinho, a vez que ele gastou menos, ele gastou 880 reais. E teve uma vez que esse sujeito foi tomar café na padaria e ele gastou 55 mil reais em uma única passada que ele deu numa unidade da rede Santa Marta no Rio de Janeiro. Meu irmão, 55 mil pra tomar café da manhã. Mas nem se ele comprasse, né, todos os requintados sanduíches de pastrame com queijo do reino da bodega do velho lá em Olinda, ele ia conseguir gastar tudo isso. Nem se ele gastasse ali, comprasse todos os sanduíches de pernil famosos e afamados do bar do Estadão lá na Majorquedinha em São Paulo, ele gastava um treco desse. Nem comprando o famoso pastelzinho do Carioca lá de Santos, 9 reais na unidade, que eu já acho caro pra cacete, né, mas é um pastel de primeira... Ana Prestes, 55 mil pra tomar café da manhã. Ainda que ele tivesse ali com, sei lá, um ou dois ministros, cada um com dois assessores, ele com, sei lá, os guarda-costas não vão comer enquanto ele tá lá, né. Mas, enfim, 55 mil pra tomar café da manhã no Rio de Janeiro, Ana. Tá certo isso? Isso tudo, Henrique, em um ano eleitoral. Em um ano eleitoral, todos esses gastos devem ser ainda mais escrutinados pelo poder público, porque você concorrer à eleição a partir do posto da presidência já é, por si, um lugar privilegiado, digamos assim, né, a famosa caneta que a gente fala, né, ter o poder da caneta. E tudo isso nesses gastos, aliás, foi uma marca das eleições, do processo eleitoral, a elevação do gasto público, né, não só do cartão corporativo, mas de outros gastos, inventaram novos auxílios, aumentaram uma série de auxílios também destinados justamente a influenciar no processo eleitoral. Então, esse escrutínio, ele merece ainda mais atenção, mais redobrada atenção pelo absurdo e regulamentação pra isso, né. É, e como você disse, num ano eleitoral, o sujeito, evidentemente, tá usando essa máquina pra além de toda essa coisa, tu esbanjar tudo isso que tá esbanjando, ele tá tentando interferir, evidentemente, no processo, porque um homem que tá disputando a eleição, ele tinha toda a máquina ali à sua disposição pra fazer os gastos que bem entendesse. Os números, eles são bastante chocantes. Eu vou aqui relatando alguns. Como eu disse, a matéria é relativamente nova, então a gente ainda tá sanguentando e separando aqui as informações. Mas, por exemplo, ele, num dia de uma motocicleta no Rio de Janeiro, na véspera da motocicleta, que ocorreu em 22 de maio de 2021, no auge da segunda onda da pandemia, quando todo mundo tava morrendo, o Bolsonaro deu uma passadinha na padaria, na véspera do dia que ele fez a motocicleta, e ele tomou um singelo café da manhã, junto com alguns assessores ali, e gastou 33 mil reais na padaria Santa Mara. Aí você pensa assim, porra, mas isso é péssimo. Pode piorar? Evidentemente, pode piorar, queridos. A passagem dele pra fazer uma motocicleta na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul, em... deixa eu pegar o dado exato aqui. Ele teve lá nos dias 9 e 10 de julho de 2021, também no auge da segunda onda da pandemia, ele ficou dois dias. Essa passagem de dois dias por lá, teve um gasto de 166 mil reais por dois... Dois dias não, na verdade, um dia e meio, porque ele chegava já da tarde pra noite, dormia, e no dia seguinte fazia lá aquela, né, aquela charopada lá, todo mundo andando de moto atrás dele, ele dando joinha e tchauzinho pra todo mundo, um bando de fascista, tudo buzinando atrás dele. Em um dia e meio que esse sujeito ficou lá, em 9 e 10 de julho de 2021, ele gastou 166 mil reais, englobando aí gastos com gasolina, com aluguel de equipamentos, com diária de hotel, enfim. Uma verdadeira farra do boi com dinheiro público. E ele continuava pregoando pra quem quisesse ouvir que ele era um homem simples, um homem da caneta BIC, né, era ali um militar da reserva de hábitos simples, aquele cara, como eu disse, que tirava foto com gota de leite condensado no chinelo, na Havaiana, sentado na cadeirinha lá em casa, tomando café, mas parece que os gastos que ele efetuou com o cartão corporativo não corroboram essa simplicidade toda. Ana, há uma tendência agora de que essa investigação, que é muito preliminar, são alguns dados apenas aí divulgados, e eles não englobam gastos com viagens internacionais da presidência da república, que foi conseguido com, parece que com exclusividade, pelo Estadão, com base na lei de acesso à informação. Há uma tendência de que isso piore, né? Provavelmente muitas outras informações surgirão a partir dessa. É isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto